Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua companhia. Você já se fez essa pergunta? Onde eu quero chegar? O que eu quero conquistar? O que me faz ou o que me faria feliz? Plenamente realizada? Satisfeito? Já se fez essa pergunta? E qual foi a resposta? É sobre isso que eu quero falar com você agora. E essa palavra pode ser bênção não apenas na sua vida, mas na vida de muitas pessoas. E você pode ser instrumento de Deus para compartilhar agora essa palavra. Por favor, pare o vídeo, compartilhe com mais pessoas. Dá o seu joinha, inscreva-se no canal e deixe o seu comentário. Como é bom quando você deixa um comentário aqui. Muito obrigado por você que já tem comentado sempre, tá bom? Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 15. Nós vamos ler dos versículos 1 a 5. Que não é quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Se alguém perguntasse qual é o padrão de uma pessoa íntegra, de uma pessoa que merece o louvor de Deus. Eu creio que essa resposta caberia bem. Aqui está o padrão de uma pessoa a quem nós poderíamos imitar com segurança de que estaríamos caminhando na vontade, no desejo de Deus. Aqui está o exemplo de uma pessoa que realmente faz a vontade de Deus. O salmista começa com uma pergunta. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Eu entendo o que o salmista quis dizer aqui. Senhor, que tipo de pessoa poderá ficar na tua presença? Que tipo de pessoa poderá desfrutar do prazer, do privilégio, da alegria de ter o Senhor por perto? Quem seria uma pessoa que poderia estar na tua presença? E aí, o salmista que fez a pergunta parece que é possuído pelo Espírito Santo de Deus, que o responde e também deixa uma grande amostra daquilo que Deus espera de cada um de nós. Nós vivemos tempos em que a integridade está cada vez mais escassa. Integridade é uma palavra bonita, muito dita, muito comentada, Mas, na verdade, são poucas as pessoas que conseguem ser íntegras. Essa expressão íntegro significa inteiro, completo. É alguém que não mostra simplesmente uma parte, uma face, mas é alguém que procura ser completo nas suas ações, na sua conduta, que pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. A verdade também é algo que está cada vez mais raro no nosso meio. Quantas pessoas estão usando e abusando das mentiras, dos disfarces, das máscaras. E isso não é somente no mundão, como nós costumamos dizer. Quantas pessoas dizem ser uma coisa e são outra. Quantas pessoas nos enganam, acabam nos decepcionando. E nós também, muitas vezes, usamos máscaras, por uma razão ou por outra. Por muitas vezes, nós faltamos com a verdade, mesmo sem abrir a boca. Sabia disso? E Deus nos convida a dizer a verdade, a viver a verdade. E não usar a língua para difamar. Está aqui uma coisa em que muitos de nós tropeçamos, e às vezes, várias vezes por dia. E o pior é que, às vezes, nós encontramos um jeito bonito de difamar pessoas. Às vezes, nós somos capazes de dizer que vamos falar de um problema, de uma dificuldade, de uma limitação de alguém, para orar por ela. Mas, no fundo, o que a gente quer é falar do problema, do defeito, da pessoa. A pessoa íntegra, que pode desfrutar da presença de Deus, é aquela que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. E, olha, a calúnia hoje, ela está ainda mais fácil de ser propagada, porque, às vezes, a gente recebe uma mensagem mentirosa. Mas é uma mensagem tão fantástica, tão sensacional, que a gente, às vezes, nem termina de ouvir ou de ver aquela mensagem, e a gente já passa à frente. E, às vezes, é uma mensagem mentirosa. É uma calúnia contra alguém que não merece aquilo. A pessoa íntegra que pode habitar na presença do Senhor é aquela que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Aqui, nós temos uma coisa interessante. Nós não temos muita dificuldade para rejeitar o que é mal. Às vezes, a gente até rejeita aquilo que é mal, mas a gente tem uma enorme dificuldade para honrar as pessoas que praticam o bem. Você já percebeu que boa parte das pessoas que são um exemplo de vida só recebem uma justa homenagem depois que morrem? Depois que morrem, elas recebem coroas e coroas de flores caríssimas. Elas recebem, às vezes, até nome de rua, nome de classe, nome de escola. Mas, às vezes, enquanto era viva, essa pessoa nunca recebeu uma justa homenagem por ser uma pessoa do bem, uma pessoa íntegra. E nós temos muitas pessoas íntegras e pessoas boas à nossa volta que nós podemos homenagear hoje com um abraço, com um muito obrigado, com um reconhecimento. E a palavra do salmista também nos diz que é aquele que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. O cristão, aquele que serve a Cristo, às vezes, vai sofrer alguns prejuízos. Mas, olha, se for necessário você sofrer um prejuízo por amor a Deus, para manter a sua postura de cristã, de cristão, fique tranquilo, porque Deus vai ressarcir o seu prejuízo. E eu termino falando sobre o último versículo. A pessoa que habita na presença de Deus é aquela que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Eu não estou dizendo das pessoas que têm um negócio, que sobrevive com base, às vezes, numa empresa de empréstimo, enfim, essas empresas legalizadas que são empresas que acabam sendo uma ferramenta para uma pessoa que precisa de um dinheiro na hora. Eu não estou falando dessas pessoas, mas eu estou dizendo do oportunista, do aproveitador, da pessoa, às vezes, que sem perceber age sem coração. Às vezes, você tem condição de estender a mão e ajudar uma pessoa que está em dificuldade, mas, ao invés de ajudar, você se aproveita para poder tomar lucro em cima daquele que está perecendo. Então, esse tipo de pessoa não fica na presença de Deus ou Deus não está na presença dele. E talvez muitos fiquem se perguntando, mas por que é que nós precisamos? O que é que isso tem a ver com o fato de eu ser feliz, de eu me realizar? A questão é que nós sempre pensamos que nós seremos felizes e realizados quando nós tivermos as coisas ou as pessoas que queremos. Só que nós se esquecemos que todo dom perfeito vem de Deus e estar na presença dele nos leva à plena realização, satisfação e felicidade. Estar na presença de Deus é garantia de nós termos aquilo de que precisamos para encontrar satisfação. E as pessoas e coisas que nós vamos conquistar virão apenas para acrescentar, para complementar, porque nós teremos um coração cheio da presença de Deus. Esse é o desafio para mim e para você hoje. Não é fácil, mas para isso nós vamos orar, para que o Espírito Santo nos capacite. Deus poderoso de graça, bondade e misericórdia, como é bom saber que o Senhor é um Deus que se deixa encontrar. Como é bom saber que o Senhor é um Deus que nos permite nos achegarmos a Ti pelo sacrifício de Jesus que abriu o caminho para que nós pudéssemos nos aproximar do Teu altar, do Teu trono da graça. Deus, nós somos pecadores, pecadoras, limitados e é muito difícil para nós conseguir ser pessoas assim como o salmista disse. Nós somos miseráveis pecadores, Senhor. Somos pessoas com limitações, com dificuldade. Passamos por crises, crises na alma, crises financeiras, crises nos relacionamentos, crises nas nossas limitações, porque nós queremos fazer o bem e não conseguimos. E muitas vezes o mal que nós não queremos fazer quando a gente percebe a gente já fez. Já falamos palavras que não devíamos, já maltratamos, já às vezes falamos aquilo que não devia ser dito. Às vezes erramos, às vezes caímos, pecamos, fazemos feio. nós precisamos que o Senhor nos ajude. Nós precisamos que o Senhor estenda a Tua mão, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos ajude a buscar essa vida de integridade, que o Senhor nos dê condições de nos desviarmos do mal, de fugirmos dos apelos do nosso ego, do nosso coração e também das tentações do inimigo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas melhores. Ajuda-nos a praticar a Tua palavra. Ajuda-nos a sermos pessoas do bem, que podem fazer o mundo melhor. Assim nós te pedimos, no nome poderoso e santo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Eu quero deixar aqui para você um pedido. Compartilhe essa palavra, mande para pelo menos cinco pessoas e peça para elas ouvir essa palavra e que Deus te abençoe. Amém. Amém.